Foi no interior da cidade de Trijuiz. Principalmente aqui no interior ainda há muitas famílias de origem portuguesa. Mas esse cemitério, basicamente, ele tem famílias alemãs. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui na frente do cemitério, que é na localidade conhecida como Barro Preto. Então, venham comigo que eu vou mostrar alguns túmulos antigos para vocês. E já convido vocês, se vocês gostam desse tipo de canal, desse tipo de conteúdo, se inscrevam lá para me acompanhar, tá bom? Já estive nesse cemitério, retornando agora para mostrar mais alguns túmulos. Esse é bem antigo, é um casal da família Apel. É o Miguel Apel, esse senhor de barbas. Nasceu no ano de 1880 e faleceu em 1959, com 79 anos. Mas, consta que ele é natural da Rússia, é um alemão russo. Do lado, sua esposa, Ida Apel. Interessantes são as flores, né? Esse túmulo ainda é visitado. Ela nasceu em 1890 e faleceu em 1964, com 74 anos. Ela é nascida da família Zander. Ela também consta como natural da Alemanha. Esse túmulo também está muito bem conservado, é de uma moça. Ela se chama Alfrida Apel, que nasceu no ano de 1923 e faleceu em 1947. Faleceu jovem, com 23 anos. É possível que ela seja filha do Miguel e da Ida, ou então seja Nora. A maioria dos familiares da família Apel está sepultada na cidade de Juiz, que fica em torno de 40, 50 quilômetros daqui. De onde, inclusive, a maioria dos descendentes de imigrantes alemães veio aqui da região das missões, eles vieram de Juiz. O túmulo dessa moça, dessa jovem, eu não consegui encontrar nada sobre a história dela. Mas, pelas datas e nomes, a gente consegue fechar um quebra-cabeça. É a Bertha Wecker. Ela nasceu da família Freudenberg, no ano de 1907, e faleceu em 1955, com 48 anos. Nós vamos ver aqui um túmulo ao lado, é de um casal. E eu acredito que tem uma ligação com a Bertha no seguinte sentido. Clotilde Gutsky Wecker. Ela nasceu em 1922 e faleceu em 1984, com 62 anos. E o seu marido, Fredolino Wecker, nasceu em 1906 e faleceu em 1981, com 75 anos. Então, qual a ligação da nossa Bertha Wecker com o Fredolino Wecker? Pela data de nascimento, ela pode ser a primeira esposa dele, ou pode ser a cunhada dele, porque ela é nascida Freudenberg. Então, é bem provável que o Fredolino estava viúvo e casou-se com a jovem Clotilde Gutsky, após o falecimento da Bertha Wecker. E também, esse túmulo ao lado tem ligação com os dois anteriores. Aqui está sepultado o Leo Butsky, que nasceu em 1941 e faleceu em 2008, bem recente, com 67 anos. E logo abaixo está o Helmut Butsky. Eu vou abrir aqui, porque ele não está trancado, só está encostado a portinha. Vou afastar as flores um pouquinho, para a gente ver melhor aqui o rosto dele. Do Helmut Butsky, que nasceu em 1917 e faleceu em 1948, com 31 anos. Então, esse Helmut provavelmente seja o pai do Leo, do Leo Butsky. É estranho ver a foto do pai jovem e do filho com mais idade, cabelinhos brancos, né? Esse Helmut Butsky, ele pode ser o irmão do Fredolino e cunhado da Bertha Wecker. A genealogia é assim, você vai encaixando as peças, sobrenomes, datas. Quando a gente vai chegando, então, a prováveis ligações entre as pessoas sepultadas. Carlos Schmidt nasceu em 1858 e faleceu em 1939. E essa senhora, provavelmente sua esposa, nasceu em 1858 e faleceu em 1951. Esse tem uma foto. Está bem... Veja como eram os túmulos antigamente. Dá pra ver aqui, ó. A pessoa era sepultada na terra, diretamente na terra. Depois era colocada a terra em cima do seu caixão. E depois o concreto. Claudino, grade 1921 a 1959. O Claudino faleceu com 38 anos apenas. Eu também não encontrei nenhum outro túmulo com esse sobrenome. Mas era impossível que ele tenha sido casado e já tivesse filhos. Aqui está sepultado o Teobaldo Vaires. Ele nasceu no ano de 1894 e faleceu em 1965 com 71 anos. E aqui ao lado a sua esposa, a Elza Vaires, que nasceu em 1900 e faleceu em 1975 com 75 anos, então. Eles são o seu patriarca e a matriarca dos muitos Vaires sepultados aqui nesse cemitério. Mais uma família Vaires aqui. Armando Vaires, 1918 a 1994. Essa é a Iema Vaires, 1922 a 1973. Avelino Vaires, 1903 a 1983. Elza Vaires, 1914 a 1999. Herberto Vaires, 1952 a 2018. Albertina Guilhermina Vaires, 1897 a 1977. Alfredo Vaires, 1891 a 1983. Um lugar muito bonito, tranquilo, né? Tem um matagal aqui na frente do cemitério. Começou para o Gênero de Castro. O cemitério fica no meio de uma lavoura. O interior é um... não sei se é um distrito, mas o local é conhecido como Barro Preto. E esse cemitério, então, é mais conhecido como Cemitério Preto. Mais uma família Vaires, aqui. Aqui o casal Anese, Domingos Anese, 1912 a 1994. Adélia Anese. Itamar Brissow, 1973 a 2021. Aqui Antonina Schwingel e Otto Schwingel. A família inteira Reinold Miller e a próxima família é o Silvia Miller. Ilian, alguma coisa assim... Bongarter, 1976 a 1960. Esse não tem foto, mas o da direita é aberta. Schwingel, nascida a 20, em 1899 e faleceu em 1962. E o germano Schwingel, nasceu em 1889 e faleceu em 1964. Aqui é um rapaz, o Edemar Eloy Krumpp, 1962 a 1986. Muito bonito, antigo, aqui da família Sonnenborn. Konrad, Maria Konrad, nascida a Sonnenborg. A Maria nasceu em 1880 e faleceu em 1953. E o Frederico Guilherme Konrad nasceu em 1918 e faleceu em 1957, eu acho que é isso. Alexandre Balgarten, 1867 a 1948. E Juliana Balgarten, 1871 a 1948. Augusto Steinke, 1908 a 1948. Então tá, é isso pessoal. Obrigada a todos, até o próximo vídeo. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau.